Olá, o programa Mulher em Foco vai tratar de assuntos muito importantes e que são de responsabilidade de todos nós. A gestão dos recursos hídricos e a gestão de desastres. A nossa convidada para falar sobre esses temas é uma mulher catarinense especialista nestas áreas, a professora Beate Frank, com grande atuação na área ambiental e que vamos conhecer a partir de agora. A água é um recurso fundamental e disso todos nós sabemos. Preservar esse recurso hídrico também é essencial, tanto para garantir que ele não falte, quanto para evitar desastres. E todo esse trabalho de preservação e gestão precisa de um esforço coletivo. E ao longo de muitos anos a professora Beate Frank vem sendo referência nesse trabalho, uma grande entusiasta inclusive desse trabalho, chamando aí a nossa atenção para a importância da preservação e da gestão dos recursos hídricos e também a questão da gestão dos desastres. Ela é autora de livros, artigos e também organizadora de importantes publicações nesta área. Por isso nós temos a honra de receber aqui no programa Mulher em Foco, essa especialista em gestão de recursos hídricos e gestão de desastres. Muito obrigada professora por aceitar o convite para essa nossa conversa. Boa noite Juliana, é um grande prazer meu poder estar neste programa de Mulher em Foco. Apesar de eu já estar afastada desse trabalho há uns tantos anos, mas é uma alegria recordar e viver e contar um pouco dessa experiência. E assim como observar também como as coisas estão evoluindo hoje em dia, que tem coisas bem positivas também. Com certeza, a gente quer muito conversar sobre a questão dos recursos hídricos, sobre a questão da gestão dos desastres, mas antes a gente quer conhecer um pouquinho melhor dessa mulher que está aqui diante de nós, Beate Frank. Conta para a gente um pouquinho da tua história e do teu envolvimento principalmente com as questões ambientais. Eu sou blumenauense e saí de Blumenau aos 18 anos para ir para a universidade, estudei em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz o curso de bacharelado em Física e depois mestrado em Física. Já no mestrado eu me afastei um pouco do que meus colegas faziam e fui trabalhar com energia solar, sempre na busca de respostas para problemas concretos que nós enfrentamos ou enfrentaríamos no futuro. O que foi uma experiência muito interessante, porque me fez caminhar bastante por conta própria atrás de soluções. Eu voltei para Blumenau, assumi o cargo de professora na FURB, Universidade Regional de Blumenau, e isso foi em 79 e aí em 83 ocorreu a grande enchente, uma enchente com um período de recorrência muito superior a 100 anos, uma enchente de 10 dias que foi uma calamidade em todo o vale e até a própria FURB ficou com boa parte da sua documentação dentro da água. Depois disso, a Universidade de Blumenau resolveu, pela necessidade, criar um projeto, que se chamou de Projeto Crise, para auxiliar a defesa civil e passar a entender mais sobre esse fenômeno tão recorrente das enchentes. Eu conhecia enchente desde criança, quando tinha enchente a gente ia passear de barco, era uma vida diferente. Bom, e aí em 84 eu assumi a coordenação desse projeto na FURB, a FURB criou, investiu muito, criou uma equipe multidisciplinar, meteorologistas, engenheiros, hidrólogos, para estudar a questão das enchentes. E o trabalho desse grupo se tornou muito importante, muito conhecido na região, porque pela primeira vez a própria região passou a olhar para esse seu problema. Até então, eram só soluções que vinham do Rio de Janeiro, de Brasília e nunca atendiam de fato a necessidade. E isso criou um movimento muito importante e, a partir dali, dessa busca pela solução, por soluções para as enchentes, quer dizer, procuramos muitas, encontramos outras tantas e nada disso foi muito para frente, mas muito foi aprendido e hoje há muito mais entendimento da problemática das enchentes do que havia no passado. Dá para dizer que aquela enchente, naquele momento, aquela enchente histórica, mudou um pouco aí o curso também da tua vida, né? Os rumos... Ah, da minha e de muitas outras pessoas, com certeza. Mudou, assim, foi uma guinada total no desenvolvimento profissional, porque, em princípio, isso tudo não tinha nada com física, mas tudo isso é física aplicada. Então, além de dar aulas de física, eu passei a me dedicar, em parte, estudos hidrológicos, meteorológicos, climáticos, e, aos poucos, nós fomos vendo que isso é parte da problemática ambiental, né? Na época, nem se falava quase de problemas ambientais, ou quando se falava, era outro tipo de coisas, mas que a enchente tem a ver com problemática ambiental, isso foi uma descoberta, né? Ao mesmo tempo, o grupo que estudava na UFSC e o grupo nosso em Blumenau se deu conta disso. Bom, e aí, dez anos mais tarde, foram surgindo as políticas novas de recursos hídricos no Brasil, no estado de São Paulo, também em Santa Catarina, e aí passou-se a ter a expectativa e a quase promessa de que, através da gestão participativa de recursos hídricos, nós conseguiríamos também dar encaminhamento às soluções para o problema das enchentes. Então, foi assim que, a partir da enchente, da água, do envolvimento com isso tudo, na Bacilha de Itajaí, quase que exclusivamente, eu passei a me dedicar amplamente, profundamente, a essa nossa política nacional de recursos hídricos, e também disseminando esse movimento em Santa Catarina, para tentar avançar em soluções, né? Assim, haviam cada vez mais pessoas profissionais de diversas áreas do conhecimento que passaram a acreditar que essa seria a forma de a gente conseguir avançar em soluções. E foram décadas de trabalho, né? Como professora, tanto na docência, quanto na luta, na linha de frente, para tentar fazer algumas mudanças. É, a enchente de 83 vai fazer agora 41 anos, e esse foi o pontapé. Então, foram 30 anos de dedicação, porque agora já são... E justamente esses desastres, infelizmente, eles aconteceram, acabaram acontecendo, mas também trouxeram a necessidade de se estudar mais a respeito deles, né? De se aprofundar e de entender a raiz do problema. A raiz do problema, ela sempre depende de onde se vê, para onde se olha. A questão dos desastres, ela é, realmente, é uma temática bem difícil, porque ela não é estudada ou conhecida por uma disciplina ou por uma área profissional, né? O desastre, o que mais chama atenção, isso agora se viu de novo em toda a calamidade do Rio Grande do Sul, é a questão social, né? Quer dizer, um desastre significa uma ruptura no tecido social, uma ruptura na estrutura da sociedade, né? Porque, simplesmente, de uma hora para outra, tudo vira de cabeça para o ar, né? Então, a vida normal das pessoas desaparece e tudo vira um caos. Então, essa é a ruptura. O desastre que as pessoas sentem, vivem, é isso. Ficar sem comida, ficar sem cama, ficar sem suas pessoas, seu lugar, sua escola, seu trabalho, né? Agora, o que está por trás disso? Isso é o que aparece na frente, né? E o que aparece atrás é o que a imprensa fala o tempo todo, muita chuva, muita chuva, muita chuva. Só que, da chuva até as pessoas, a água percorre um caminho muito grande, né? E é esse caminho que é pouco enfatizado e é pouco olhado. E aí que está boa parte do que nós poderíamos fazer para minimizar os problemas, ou seja, minimizar o desastre. Minimizar o desastre não significa que vai chover menos, não. Nós vamos ter mais e mais chuvas intensas com a mudança climática, mas onde essa água cai, como ela vai percorrer o caminho até o rio e até o mar, isso pode ser tudo muito mais lento, obedecendo os fenômenos da natureza e não evitando esses fenômenos, acelerando a água. E com isso, isso significa muito mais trabalho para todas as pessoas no cuidado com a água, mas também significa muito menos drama, muito menos prejuízo e muito menos sofrimento na hora do desastre e no pós-desastre. Nos teus estudos e nas tuas pesquisas, professora, você relaciona muito todo esse cuidado, essa preservação, com a necessidade do olhar para os recursos hídricos, dos nossos rios, enfim. Sim, é porque no sul do Brasil e também no sudeste, a maior parte dos desastres são desastres causados pela água. É diferente no nordeste, onde o desastre mais comum e o mais frequente, mais recorrente no Brasil é a seca, a estiagem. Então, aí é um pouco diferente, não muito, mas é um pouco diferente o tipo de solução. Mas no sudeste e no sul são os desastres provocados por muita chuva. Então, são tanto as enxurradas, que são as enchentes violentas, rápidas, ou as inundações, e também os escorregamentos, que também são causados pela chuva, ou acionados pela chuva. Então, todo esse conjunto de desastre é profundamente, intensicamente associado à chuva. E não é chuva, a forma como a chuva vai percorrer a superfície até chegar nos rios e correr rio abaixo até chegar no mar. E quanto mais, já se fala há anos disso, em medidas adaptadas à natureza. Ou seja, se a gente vai tentar observar como a própria natureza lida com esse escoamento da água, nós vamos ver que ela consegue criar N pequenas interrupções e rugosidade para fazer com que a água se mantenha o mais tempo possível na superfície, escoando lentamente para os rios. E à medida que nós fazemos pastagens planas, lavouras planas, ruas asfaltadas, tudo o mais plano possível e o mais liso possível para ser mais confortável para nós, tanto mais a água corre e tanto mais ela se torna violenta e tanto mais ela cria destruição, derrubando e destruindo tantas coisas como nós temos visto nessas cenas recentes que o Brasil todo presenciou no Rio Grande do Sul. Mas a mesma coisa nós temos quase todo mês no Vale do Itajaí, quando não é no primeiro município, é no segundo, e em todos os 45 municípios, toda hora tem alguma enxurrada e são sempre os mesmos tipos de fenômenos que a gente vê passando o filme na frente. Então, em alguns lugares já se avança com recuperação de florestas, recuperação de regiões inascentes, de áreas de maior declive, as cercas vivas, tipo matas ciliares, perto de rios, mas também em torno de lavouras, tudo isso faz com que a água escoa mais lentamente e a paisagem toda fique mais protegida e as pessoas em lugares menos vulneráveis. Essa é, digamos, a relação dos desastres causados pela água com a forma como nós cuidamos da superfície. Se tem falado recentemente bastante sobre o conceito de cidade esponja, mas isso não vale só para a cidade, é a paisagem toda. Por que em Santa Catarina nós temos tanta Mata Atlântica ou tanta área de Santa Catarina originalmente era Mata Atlântica? É quase o estado todo? Porque é uma região onde chove muito e aí essa mata está ali para funcionar como esponja. À medida que nós substituímos a mata por quase qualquer outra coisa, o efeito esponja se perde e aí os problemas se tornam maiores. Então, é necessário muita aprendizagem. reconhecer isso, observar para agir de acordo. Infelizmente, o que nós vemos, eu vejo isso aqui em Urubici quase que todos os dias, eu vivo aqui na Serra Catarinense, cada vez mais se drena as áreas perto dos rios, se drena as pastagens para ganhar mais um pouquinho de terreno. e toda essa drenagem, ela é exatamente o contrário do que nós deveríamos fazer para proteger o lugar. Professora, me parece que existem alternativas para que a gente consiga fazer essa preservação dos recursos hídricos e evitar, quem sabe, desastres, gerir melhor tudo isso. parece que há muito trabalho para que a gente consiga chegar num ponto, numa circunstância mais ideal do que o que a gente tem feito hoje e que talvez, em alguns momentos, a gente esteja indo até na contramão, como a senhora mencionou aí, do que poderia ser feito. Mas eu quero conversar mais sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai fazer uma pausa rapidinha e daqui a pouco a gente vai falar mais desse assunto tão importante. Estamos de volta com o programa Mulher em Foco, hoje falando sobre gestão de recursos hídricos e também a gestão de desastres. Um assunto muito importante, sempre foi importante, e que vem sendo discutido e valorizado cada vez mais. Nós precisamos estar atentos a todas as práticas para ficar de olho, preservar, cuidar dos nossos recursos hídricos. A nossa convidada é a professora Beate Frank, ela que é especialista nesse tema e que já está nos explicando um pouco sobre tudo isso, sobre a gestão dos recursos hídricos, os nossos cuidados, a nossa preservação da água para que não ocorram aí os desastres e como fazer tudo isso, como administrar tudo isso. E eu queria voltar agora perguntando especificamente sobre uma definição de gestão de recursos hídricos. Qual seria a definição dessa gestão? O que nós precisamos fazer efetivamente para gerir melhor os nossos recursos? Eu vou ter que explicar um pouquinho, mas espero ter êxito com essa explicação. Veja, a água que nós usamos está praticamente sempre nos rios, nas nascentes, e de lá ela é bombada, trazida para a gente usar, em casa, para as fábricas usarem, muitas vezes fábricas que precisam muita água tem suas estações de bombeamento direto, a agricultura usa para fazer irrigação, já os navios não precisam, eles estão dentro da água, os pescadores vão na água tirar peixe, os produtores de energia elétrica fazem represas nos rios para poder gerar energia, ou seja, eles usam água de outra maneira, e nós também usamos muita água para diluir nossos esgotos, mesmo quando tem estação de tratamento de esgotos, no final essa água volta para o rio, é diluída e volta a ser usada ou não. Tudo isso se chama usos da água. E cada, no Brasil, a água é um recurso de domínio público, então quem gerencia é o governo federal ou os governos dos estados. A água nunca é do município, ela é dos estados ou da União, dependendo de por onde flui o rio. Só que quem usa a água é toda a sociedade, de uma forma ou de outra. Tem aqueles que são os consumidores domésticos, que são praticamente todas as pessoas, e depois os usos industriais etc. Acontece que a água não é infinita, cada rio tem um certo tamanho, tem um certo volume de água, e, portanto, para todos usarem, vai ter que chegar a um acordo de como, quem pode usar quanto, como que vai fazer para tudo poder funcionar. E essa engrenagem para fazer isso tudo funcionar é que se chama a administração da água, ou a gestão da água. Então, é necessário muito controle, muita medida, muita engenharia para medir quanto a água tem, quando chove, o rio sobe, o rio desce, qual é a vazão. Não é possível esvaziar um rio completamente, não pode tirar tudo para usar. Então, o quanto tem que ficar no rio? Ou seja, tudo isso tem que ser negociado. E tudo isso tem que ter regras. E, como interessa para todos, já que todos precisam de água, a ideia que se tem há muito tempo, já internacionalmente, é que essa gestão não pode o governo fazer sozinho. Porque todo mundo tem que poder opinar. Portanto, é necessário que se faça isso de forma coletiva, participativa, nas regiões por onde fluem os rios, que são as bacias hidrográficas. Então, a Política Nacional de Recursos Hídricos foi criada em 98, 97, e ela prevê, então, que se criem esses conselhos participativos para fazer gestão da água. Foi assim que surgiu o Comitê do Itajaí? Foi quando também foi criado o Comitê do Itajaí. Mas eu queria completar aqui uma ideia importante. Que, na verdade, por isso que eu expliquei, você percebe que esse assunto, ele só se torna importante onde a água é muito poluída ou onde falta água. Porque, se tiver água à vontade, ninguém vai se preocupar em ir lá, em reunião, definir, discutir, etc. Que é um pouco o caso de Santa Catarina. Não tem muito problema assim que, ah, é pouca água porque a região é muito industrial, porque tem muita indústria. Não. É diferente do Sudeste. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, tem problemas sérios, porque são regiões muito densamente ocupadas, com muita demanda, e os rios não dão conta de tudo. Então, eles têm que negociar muito. E isso lá funciona. E em Santa Catarina, nós temos problema de lugar onde falta água? Sim. Mas só no rio Aranauá. Porque lá tem muita resicultura. E ainda tem o problema do carvão. Então, lá eles têm uma certa disputa para conseguir ter água que chega para resicultura. Então, para eles, essa negociação em torno da água tem uma importância maior. No resto de Santa Catarina, não. Mas uma gestão de água, efetivamente, até hoje, ela não se implantou firmemente em Santa Catarina. Quando é que a imprensa fala de água em Santa Catarina? Quando tem enchente. Ou quando tem estiagem lá no Oeste. Em geral, no Oeste, que tem a estiagem. Daí, se fala a água. E é um problema. E aí, quem é chamado é a defesa civil. Não é a gestão. Não são os órgãos que cuidam da gestão da água. Porque isso, felizmente ou infelizmente, mas se constata que é assim, essa é a situação em Santa Catarina. Então, eu e meus colegas trabalhamos por décadas para fazer funcionar essa gestão de recursos hídricos. Na Bacia do Itajaí, apoiamos outros comitês, houve um esforço grande para estruturar melhor todos os comitês de bacia do Estado. Mas, para o Estado de Santa Catarina, essa gestão é... ela não se tornou importante ainda. Os problemas têm que se tornar muito graves para alguma coisa passar a ser... fazer parte de uma... ter uma ação política efetiva. Já a questão das estiagens é diferente. Então, o que acontece quando nós temos estiagem no Oeste? É a chamada defesa civil, o governo faz uma... solta dinheiro para cavar poço. Aí, querem tirar água subterrânea, tira-se água subterrânea, por um tempo, se para de falar disso, começa a chover melhor. Mas, toda a recuperação ambiental que teria que ser feita no Oeste... Eu digo por que teria que ser feita. Porque, originalmente, aquela região era toda coberta de floresta. E, se você viaja pelo Oeste, você quase não vai ver floresta. Então, novamente, não tem aquela esponja toda que a floresta poderia ser para absorver água e alimentar com água, naturalmente, toda a região e todos aqueles rios. Então, eu vi a notícia hoje que o Conselho Europeu acabou de aprovar uma lei de recuperação ambiental obrigatória em todos os Estados-membros da comunidade europeia. Até 2030, 20% dos ecossistemas precisam ser recuperados e, até 2050, os demais. Ou seja, não é mais uma questão de deixa como está. Não. Há a necessidade para poderem continuar a viver de alguma maneira sustentável na Europa, os Estados-membros vão ter que fazer recuperação. E nós ainda estamos patinando muito nesse tipo de decisão. Eu queria saber, na sua opinião, se nós estamos evoluindo, se nós já avançamos quando o assunto é políticas públicas para a gestão de desastres. a gente ainda está vendo, infelizmente, muitas coisas acontecendo. Estamos avançando desde que você vem estudando e agora observando o cenário atual? Eu acho que nós estamos avançando. A qualidade das discussões que surgiram agora em função do mega-desastres no Rio Grande do Sul, elas são muito boas, elas vão muito a fundo do entendimento da problemática. Entretanto, o que a gente já experimentou aqui diversas vezes em Santa Catarina é que, entre a discussão técnico-científica do problema até na formulação de soluções por parte dos políticos, existe um longo caminho. Então, este é um... Quer dizer, nós estamos tendo hoje uma discussão muito interessante, embora ela esteja em parte muito enviesada pela mudança climática. e eu também posso dizer por que eu acho que fica enviesada, porque se fala que tudo isso para fortalecer a política de mudança do clima, mas, na verdade, o problema das enchentes vem da forma como se maneja o solo, como se maneja a superfície, as florestas, os campos e tudo, que precisa ser manejado de forma que a água fique na esponja e não vá correndo por rio muito rápido. Claro que, com a mudança climática, tudo isso se agrava porque é mais e mais chuva, ou seja, os eventos vão ser sempre mais frequentes e mais intensos. Isso vale para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. Isso se conhece. Então, nesse sentido, nós temos avanços, mas eles são lentos. Nós temos exemplos positivos já. Existiu, já encerrou o projeto, um projeto que foi executado pela Agência Japonesa de Cooperação junto com o Ministério das Cidades e em várias cidades modelo, acho que foram quatro cidades do Brasil, em que houve muito escorregamento de encosta, incluindo Blumenau. Foi Blumenau, acho que Nova Petrópolis, no Rio de Janeiro, e mais duas cidades. Nela se fez estudos muito minuciosos sobre como proteger as áreas de risco de escorregamento de encostas, estabelecendo regras, estabelecendo protocolos, um trabalho técnico bem rigoroso e que gerou bom resultado. mas ele é pequeno, é naqueles lugares. Quer dizer, aí técnicos dos municípios e do ministério que foram envolvidos, eles aprenderam muito com isso, existem manuais disponíveis, inclusive na página da Defesa Civil Nacional, mas, dali, para muitos, centenas de municípios que têm problema de escorregamento, esse conhecimento não chegou ainda. Então, tudo isso, obviamente, custa muito, porque é necessário muita inteligência, muito trabalho de campo e algo permanente, equipes permanentes. Poucos municípios no Brasil têm equipes permanentes, técnicas, para cuidar desse tipo de problema no solo urbano. Bom, dá para ver que ainda tem muito que ser discutido, ampliado, a gente ainda, de alguma forma, precisa buscar alguns conhecimentos, talvez, com quem tem propriedade de falar, claro, com a academia, enfim, e a gente está aqui conversando sobre esses assuntos que são muito da tua especialidade, mas agora tu está, de alguma forma, um pouco mais afastada de tudo isso. Então, antes da gente encerrar, eu queria saber por onde anda a professora Beate e quais os projetos futuros. Eu ando por Urubici, caminho, faço bastante caminhadas por aí, por essas paisagens lindas, quanto mais natureza, melhor, quanto mais água brotando das nascentes e correndo solta pelos rios, mais feliz eu fico. Fico observando de longe, continuo acompanhando o trabalho do meu grupo lá em Glumenau. Hoje em dia, há muitas pessoas discutindo, inclusive na FURB, antes éramos, começamos como um grupo pequeno de pessoas estudando enchentes e hoje existe um grupo grande de pessoas de várias áreas do conhecimento, sociologia, serviço social, história. E junto com os já aposentados, temos um grupo de discussão em que rolam sempre as informações sobre a previsão, o que acontece, os projetos, etc. Ver cada vez mais pessoas se dedicando a isso e a necessidade disso é muito bom. O que eu não falei, mas nós tivemos um projeto que foi executado por mais de cinco anos no Vale de Itajaí, em 48 municípios, é muita coisa, 48 municípios, que foi o projeto Piava. O projeto Piava foi uma construção coletiva do Comitê de Itajaí, da Universidade Blumenau e várias ONGs ambientalistas, colocando em prática o que nós já experimentávamos em pequeníssima escala, que é a recuperação de mata-cilhar e muita educação ambiental e também de levar a gestão ambiental aos municípios, ou seja, o município começar a ter ações de gestão ambiental ali na pequena escala. E por que nós fizemos isso? Porque toda a discussão em torno de soluções para as enchentes apontou para todos os municípios a falta de mata-cilhar. Os próprios técnicos nos municípios, os agricultores, diziam, esse é o nosso problema, porque quando o rio sobe, vai levando, arrancando as margens, porque não tem mais proteção nas margens. Então, nós precisamos, para começar a atenuar o problema, nós temos que recuperar mata-cilhar. Portanto, temos que fazer recuperação de mata-cilhar. Então, essa mensagem que veio da população foi levada com muito carinho e com muita reflexão como fazer isso, como fazer isso de forma simples, de forma ecologicamente correta, e ajudando os pequenos produtores. e fizemos, botamos um milhão de mudas em centenas de propriedades, sempre levando o próprio agricultor a fazer o trabalho de recuperação na sua propriedade e com educação ambiental em todos os municípios, em praticamente todas as escolas, centenas de professores capacitados, e conseguimos isso graças a Petrobras, mas na época a Petrobras era o grande troféu que tínhamos no Brasil e que, de repente, a partir de 2004, lançou um edital, um programa Petrobras ambiental, através do qual financiava projetos para a água, para a proteção de água, exclusivamente, tinha que ser para a água. e assim nasceu o projeto Piava, juntando aquelas experiências todas do Vale de Itajaí. E tivemos centenas de pessoas trabalhando nisso durante cinco anos, com resultados maravilhosos, mas, claro, que não são permanentes. Então, muitas pessoas que participaram disso na forma de alunos, de professores ou que plantaram, tem essa lembrança até hoje, que aquilo foi muito bom, aquilo nos levou para frente, nos ensinou muita coisa. Mas uma política, nós tínhamos expectativa com isso de criar políticas duradouras para proteger o Vale de Itajaí contra enchentes, apenas um ponto de partida para essa proteção. E isso não vingou. Ou seja, essas políticas não se sustentaram porque elas custam, precisam de dinheiro. e como o projeto terminou e a política de recursos ídicos não foi implantada, esse processo todo não teve continuidade. A ideia era, com isso, implantar a gestão de recursos ídicos e aí o comitê teria recursos financeiros para dar continuidade. Hoje, talvez, o Vale de Itajaí estaria mais protegido contra enchentes, mas isso não aconteceu. Mesmo assim, foi uma experiência maravilhosa, todas as pessoas que participaram disso têm orgulho e boas lembranças dessa experiência que durou de 2005 a 2010. E é inegável que cada ação é muito importante, independentemente do tamanho, uma pequena ação, uma grande ação, claro que quanto mais a gente conseguir ampliar, melhor e um benefício maior para todos. Professora, eu queria lhe agradecer muito por tudo que você plantou ao longo de toda a tua caminhada, por mesmo estando aposentada da docência, continuar sendo essa referência quando o assunto são essas questões ambientais, os recursos hídricos, a gestão de desastres. Muito obrigada por aceitar participar do programa e trazer todo esse conhecimento, compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Foi uma alegria estar aqui com você e com a Carol também, que gostei muito de rever. Muito obrigada e que a gente possa continuar pensando cada vez mais tanto na gestão dos recursos hídricos quanto na gestão dos desastres e olhando coletivamente para tudo que vem acontecendo e como a gente pode prevenir a cada dia. O programa Mulher em Foco dessa edição fica por aqui. A gente se encontra. A gente se encontra. A gente se encontra. A CIDADE NO BRASIL